Tem livro que brilha da capa até o conteúdo A função dele é exalar essa perfeição Que dá vontade de você, sei lá, emoldurar e colocar na parede Ou então você lamber e colar na sua testa Depois disso você sai divulgando pro mundo o quanto esse livro é incrível Eles nasceram pra brilhar Hello galerinha, eu sou a Ray E esse é o de livro em livro Por algum motivo eu tô me sentindo muito Britney Spears em 2000, sabe? É que eu desenterrei esse tipo capzinho Eu falei, gente, por que eu guardei ele se eu não vou usar, né? Hoje eu vim aqui contar pra vocês alguns livros que eu acho que são lindos As capas são lindas É muito... E além disso, o conteúdo é muito irado Às vezes só acontece de ter uma edição que é linda e ao mesmo tempo incrível Porque é muito ruim quando você pega aquela edição maravilhosa Você fica, meu Deus, que livro lindo E quando você lê, é uma bosta Então eu me sinto abençoada quando eu vejo livros assim Com capas lindas e conteúdos show Antes de eu começar, por favor, se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui E não se esqueçam do like de vocês aqui embaixo também, que isso ajuda muito Esses livros e todos e qualquer livro que você queira comprar na sua vida Por favor, usa o link do canal que fica sempre no box de descrição Pra ajudar o canal, por favor Lembrando a vocês que esses livros que eu coloquei aqui Óbvio que são os livros que eu li Tem muitos outros livros que são lindos aqui na minha estante Mas que eu não pude colocar aqui nessa lista porque eu ainda não li eles Então vocês também sintam-se à vontade pra comentar aqui embaixo Alguns livros que vocês acham lindos por dentro e por fora Eu vou começar por uma capa que não é muito óbvia Que talvez você olhe e você diga Ah, achei legal, mas não é nada demais Mas por algum motivo essa capa me atrai de uma maneira absurda Primeiro que é capa dura, eu amo, amo livros de capa dura A capa me chama muita atenção A cor me chama muita atenção A fonte que eles usaram, a maneira como eles fizeram tudo E o conteúdo é irado, é de escondir a cabeça Então eu tô falando de matéria escura do Blake Crouch Eu amei essa capa com todas as minhas forças Eu amei essa edição da Intrínseca Eles arrasaram muito Principalmente aqui atrás também Essa junção de cinza com laranja com branco Eu amei, eu simplesmente amei Fora que o conteúdo é incrível Eu amei, esse livro é uma ficção científica muito irada Ele explodiu total a minha cabeça no final Quando eu achei que eu sabia tudo o que ia acontecer O livro dá um twist assim Sua cabeça O cara era um cientista E aí ele trabalhava nesse projeto e tal Mas ele acaba tendo que virar um professor Pra poder sustentar a família, já que a mulher dele acaba engravidando E ele fica sempre naquele si E se eu não tivesse virado um professor? E se eu tivesse continuado com a minha pesquisa? E aí um amigo dele acaba ganhando um prêmio por uma pesquisa Prêmio esse que poderia ter sido dele E aí ele vai pra prestar as homenagens a esse cara E na volta ele é sequestrado E quando ele acorda ele tá num mundo onde tudo tá de cabeça pra baixo A família dele não é a família dele A vida dele não é aquilo que era antes E aí ele fica tentando entender What the hell tá acontecendo? Nessa vibe de livros meio... Talvez você não entenda por que eu acho ele tão incrível Eu tenho quase certeza que eu já comentei aqui no canal desse livro aqui E já comentei o quanto eu acho ele lindo Essa minha edição é menorzinha E ela é inglês Mas a edição nacional tá igual E eu tô falando de The Sun is also a star da Nicola Yoon Aqui tá... O sol também é uma estrela Inclusive tem um filme que eu ainda não assisti E eu preciso assistir Eu amo essa capa Muita coisa Essa junção de cores Essa explosão assim na nossa cara Eu amo demais Ela me chama muita atenção No momento que eu vi essa capa Eu falei... Eu não sei nem do que se trata Eu quero ler esse livro muito Eu gosto de coisas coloridas assim, sabe? Você vê pela minha estante Na verdade ele combina muito com a minha estante Olha aqui Olha aqui Olha Eu amo Inclusive o livro é incrível Eu amo esse livro demais Eu sempre recomendo muito ele Ele se passa todo em um dia Mas parece que você tá meses com os personagens, sabe? Ela... A personagem principal é uma jamaicana E ela tá ilegalmente nos Estados Unidos E o parzinho dela é um descendente coreano, se eu não me engano E aí ele todo se passa no dia Antes da menina ser deportada dos Estados Unidos por ser ilegal E ela tá correndo atrás de uma oportunidade De qualquer possibilidade de ficar lá Porque apesar dela ser jamaicana Ela cresceu nos Estados Unidos E ela é muito mais americana do que jamaicana Ela só nasceu lá E a vida toda dela foi nos Estados Unidos E aí eles se conhecem E é incrível como eles são diferentes E ao mesmo tempo eles fazem todo sentido juntos, sabe? Ela é extremamente calculista, ela é extremamente realista Pé no chão, uma matemática, ciência E ele é totalmente sonhador O sonho dele é ser poeta É um quebra-cabeça muito maravilhoso E eu amo demais Próximo livro que eu vim comentar aqui com vocês é um nacional Que eu amei essa capa com todas as minhas forças Real oficial E o conteúdo também é incrível Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo Olha essa capa Pelo amor de Deus É muito lindo Esse livro é muito lindo Olha as estrelas Gente Amo, amo demais E aqui a gente tem uma personagem principal Que eu achei mais incrível ainda Que ela não é o estereótipo Que as pessoas sempre tentam encaixar na nossa cabeça O nome dela é Cecília E ela tem muitos problemas com a família dela Com a mãe dela principalmente E o padrasto E aí ela acaba sendo expulsa de casa E vai morar, passa uma temporada na casa da melhor amiga E ela tem um crush enorme pelo irmão dessa menina Sempre teve Só que ela tá passando por muitos problemas com a família Com a vida dela Com a autoestima Pelo fato dela ser gordinha E ela ter que lidar com isso E o livro fala sobre depressão E sobre família E sobre amizade E sobre vida De uma maneira que é muito inspiradora Tem um vídeo aqui no canal especialmente pra esse livro E tanto o conteúdo Realmente parece um patchwork Da guerra mundial A Inglaterra está prestes a ser bombardeada Então ela foge de lá E vai pro interior E aí ela acaba descobrindo o mundo pela primeira vez Porque ela foi criada dentro desse apartamento E ela nunca saiu O próximo livro é essa maravilhosidade Que eu peguei até o segundo volume também Porque não tem como falar do primeiro e não falar do segundo Eles são lindos As capas são os culachos Tipo assim Acho que é a capa mais linda da minha estante Não tem como Me chama a atenção de uma maneira incrível Vocês vão reparar que eu tenho um amor por estrelas E constelações E galáxias Que é a longa viagem a um pequeno planeta hostil Da Becky Chambers Olha essa edição da Dark Side Books Senhoras e senhores Olha isso E aí você abre Cara Não dá né? Não dá É porque eu lembrei que eu mostrei esse livro Em algum vídeo do canal Mas eu acho que pode ter sido No vídeo que eu falo de todos os meus livros da Dark Side Mas aí eu tenho que falar desse E tenho que falar do segundo Que é a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada Também da Becky Chambers É o volume 2 Ou seja Planetinha 1 Planetinha 2 Pra quem não conhece Eles são meio que continuação Mas são com personagens diferentes Aqui a gente segue a Andarilha Que é uma nave tripulada Com seres interespécies De espécies bem diferentes E eles estão aí pra fazer um trabalho De perfurar um buraco de minhoca Criar um buraco de minhoca De um ponto da galáxia até a outro Pra um planeta muito distante Que estava constantemente em guerra com eles E aí a gente segue os tripulantes dessa nave E é um livro muito mais de construção de personagem Do que de guerra espacial E traumas e coisas assim Mas ele é incrível E aqui no segundo a gente segue Uma inteligência artificial E uma outra menina Que foi geneticamente modificada Ele começa do ponto exato Em que termina esse livro aqui Outro livro que eu tenho que mencionar Que eu gostei bastante dele É... E que ele é muito lindo É Dance of Thieves Da Mary E. Pearson Olha essa edição, cara É sensacional Tipo, olha a lombada dele É muito linda Gostei muito do livro Ele é do mesmo universo Do The Kiss of Deception As Crônicas de Amor e Ódio Se vocês já leram Vocês saibam que tem aqui Mais um livro dentro desse universo Inclusive Personagens daquela trilogia Aparecem aqui também E eu achei bem interessante O conceito dele E gostei muito De como começou essa história Eu mal posso esperar Para os próximos volumes Fantasia, né gente? É minha vida Aqui a gente tem muitos conflitos, sabe? Principalmente porque A personagem principal Ela é enviada para esse lugar Ela é uma guarda Chefe da guarda Com um grupo de outras Com outras mulheres E elas vão para esse lugar Que ele é meio que Ele é comandado Por uma família de ladrões Que são muito famosos Aí na área Eles comandam aquilo Tudo a mão de ferro, sabe? E aí Só que o comandante principal Morre E aí o filho dele, né? Dessa família de ladrões Tem que assumir Só que ele é muito novo E tudo mais E aí ela chega E eles se conhecem Numa situação meio complicada ali E existem Tem muitas reviravoltas, sabe? A trama política também É muito interessante E a construção de personagens É muito legal também Mais um livro Que eu tenho que comentar aqui com vocês Que eu acho lindo E que o conteúdo também é incrível Ele acabou se tornando Um dos meus favoritos E ele é um clássico da literatura E eu tô falando de Jean Air Nessa edição linda Da Martine Claret Olha, gente Olha isso Eu não sei porquê Eu amo essa edição Ela é uma das minhas favoritas também Parece um quadro, sabe? Uma pintura E isso me chama muito a atenção Eu amei Eu amei o estilo E deu um ar Meio deprê Que o livro tem esse ar Meio melancólico, sabe? Pra você ler num dia de chuva E tudo mais Eu gosto muito Muito de Jean Air Eu amei a história Dei cinco estrelas Favorito Tá todo marcadinho aqui Assim também De post-it Que tem passagens incríveis E eu acho essa edição Linda E pra finalizar Tem esse pisão aqui também Da ficção científica Essas edições são incríveis demais São lindas E são as minhas favoritas Eu tô falando de Illuminate Do J. Kristoff Da Amy Kaufman E Olha só que incrível Só as cores Eu gosto de um laranja Vocês repararam, né? Apesar da minha cor favorita ser roxa E isso aqui é uma jacket Mas ela é tipo Uma jacket meio De plástico Meio transparente Tá vendo? Dá pra me ver aqui atrás, sabe? E o livro em si Ele também Ele é todo riscado Olha só Que irado E pra não acabar por aí Ele é todo formado Através de transcrições De vídeo De áudio Tem desenhos Tem mapas Ele é todo assim, sabe? Chates Aí tem o segundo livro Que é o Gemina Que também Olha, ele é lindo Que ele é azulzão E tem o terceiro Que eu tô lendo Que tá aqui Do lado Ele é meio cinza Meio preto Ele tá aqui sem a jacket Porque como eu tô lendo Eu tiro a jacket Pra não Sei lá Não rasgar Não dar problema Também é lindo E eu amo demais Essa trilogia E os livros são incríveis Favoritos por dentro E por fora Bom, gente Esses são alguns livros Que eu acho Irados por dentro E lindos por fora também Me contem aqui embaixo Um pouco dos de vocês Que eu vou adorar saber Claro que o que mais importa É o conteúdo do livro Mas a gente não pode mentir Que uma capa Atraente Faz muita diferença Na hora de comprar Não é mesmo? Eu espero ver vocês em breve Beijos E até a próxima E até a próxima E até a próxima